Minha Mãe Minha Mãe Minininha Minha Mãe Minininha Do Gandoar Ô louro, quem mandou Essa filha de Oxum Toma conta Da gente de tudo Cuidar Ô louro, quem mandou Ô louro, ô Ô louro, ô Ô louro, ô Ô louro, ô Ai, minha mãe Minha mãe Minininha Ai, minha mãe Minininha Minininha Do Gandoar Ai, minha mãe Minha mãe Minininha 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 Do Gandoar Ô louro, quem mandou Essa filha de Oxum Toma conta Da gente de tudo Cuidar Ô louro, quem mandou Ai, minha mãe Minininha 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 Ai, minha mãe Minininha Do Gandoar Ai, minha mãe Minininha Minininha Obrigado.